. 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 Por que não tá baiando? Toma aí, me zoa. E aí, galera, aqui é o Brian. Entrando pra vocês mais um vídeo. Top. É, eu sei. Eu tô demorando de postar vídeo. Eu tô vagabundo. No vídeo de hoje, a gente vai falar da época de pipa roubo. É só isso. Tá escrito aqui, época de pipa roubo. Pra vocês verem que eu tô ficando doido, ó. Ó, tá dando pra ver, né? Tá. Se não der pra ver, também o problema é de vocês. Porra. Por que você tiver são nudes aí, meu bem? Aí, pessoal. É a ver o negão da... Tá pra um dono, né? Ai, cuzão gostoso. Rapaziada, não sei se já aconteceu com vocês, mas teve uma época que eu tava soltando pipa e uma criança do capeta fez o favor de querer me roubar quando eu tava soltando pipa. Mano, eu tava soltando pipa de boa, distraídão, e eu deixei logo uma latona de linha do meu lado. Vocês estão ligados? Quando a gente tá soltando pipa, é uma tensão. A gente não quer saber quem tá atrás, quem tá do lado. A gente quer saber só do nosso pipa. E acabou. Oxe, tá ficando louco, tá roubando minha linha? Não, tio, é mentira. Eu tava só... Eu tava só... Ô, tu tava me roubando, ô? Dava uma raiva, velho, dessas crianças do capeta ficarem roubando nossa linha. Não tem o que fazer, não, velho. Vai comprar sua linha, rapaz. Tá assim, hein? Seu pai de educação não, desgraça. Já fez isso, né? Você já fez isso? Já roubou linha dos outros? Não, nunca fiz isso, não. Eu vou bater no peito e vou falar que eu nunca roubei linha. Que de resto... Ladrão! Mentira, já roubei linha. Principalmente as linhas que passavam aqui na vida da minha casa. Tá vendo? Eu roubei... Semana passada eu roubei a linha de um moleque de 5 anos. Ah, parece que tem vergonha na cara. Eu não tenho. Ele roubou a mim também? Eu sou ladrão, rapaz. Mano, tinha uma coisa que acontecia bastante comigo. Já aconteceu isso com um amigo meu. Eu já até gravei esse vídeo pro TikTok. Que é quando você tá soltando pipa e passa uma linha aqui, ó. Quando o cara toma relo, passa uma linha em cima do seu laje. E o que que você faz? Você fala... Ó, parça, linha aí. Pega a linha. Não é bom fazer isso, boy. Porque você não sabe quem é o dono da linha. O proprietário. Se o proprietário já matou. Se o proprietário já roubou. Se o proprietário já fez um 5,7. Já fez, sei lá, a conta das quantas. Se já foi preso. Você não sabe, barão. Aí você vai pegar a linha do cara? Não, né? Nossa, fi. Cortei. Ó a linha dele aí, diga. Nossa, fi. Essa aqui tá fina, hein? Segura, fi. Senão os moleques vão puxar. Você conhece os moleques dessa linha, Jão? Sei lá, fi. Deve ser os moleques lá da rua de trás. Mas e aí, Jão? Tem pico deles vim aqui, não? Tem nada, fi. Os moleques nem sabem onde a gente tá. Ah, suave, então. Dá logo pro chão, fi. Nossa, fi. Estourei. Quebrou lá na frente. Você é louco? Linha demais, hein, Degas? É, fi. Estourei. Esqueça tudo. Quai, apô. Vamos amassar esse lulé que fica roubando minha linha, pô. Ah, de brincadeira. Quai, então são vocês, né, mané? Nossa, louco. É louco carioca, Degas. Ele é suave, Jão? Quando não rouba a linha dele, ele é, né? Quase dos dois roubou minha chilena, pô. Pois, Braia. Eu não, fi. Você vai falar. Eu só dei a ideia e você roubou. É, pior que foi mesmo. Quai, pô. Dá minha chilena aí. Quai, mané? Dá lata toda, pô. E aí, Jão? Só peguei um tempo da linha. Quero nem saber, pô. Quem mandou me roubar, mané? E aí, Braia? Faz alguma coisa. Oxe, fi. Segura seu B.O. Aí, só porque tá de bia me dá a camisa, pô. E aí, Jão? E aí, Jão? O short. Mano, cadê roubar a minha linha, pô? Tá ficando em cadeira, pô? Fica aí uma dica pra vocês. Não roube linha de ninguém. Você não sabe o que tá no CPF dessa pessoa, no currículo dela. É complicado, né? Mas eu já cortei um dedo de dois moleques já puxando a linha. Criança chorou. É mentira, meu. Acredita quem é burro. O que ele é? Mentiroso. 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 Toma. Você é uma bichona. Tem uma coisa também que aconteceu comigo, que é a mesma coisa da linha. A gente tá na tensão. Tá soltando o pio preocupado pra não tomar relo na mão. O que é que acontece? Vem o enviado de Deus. Eu não vou falar de outro. Então vem esse enviado de Deus. E vem aqui, ó. Nosso monte de pipa, moscana aqui do nosso lado. Enquanto a gente tá na maior tensão. O que é que ele fala? Por que não? Ele não tá vendo. Nossa, fi. Vou cortar e aparar, louco. Isso mesmo, braço. Corte e apara. Relaxa, fi. Vou trazer pra nós. Trai mesmo, Jão. Vai ser mais uma pra nós, hein. Nossa, fi. Boleira, vou trazer, vou trazer. Traz, braço. Traz, braço. É o melhor, tio. Caraca, pediu pipa, mano. Você viu? Pedrinho? Pedro? Mas que filho tá bom. Mas tem uma coisa que já aconteceu comigo aqui. Que, na verdade, foi eu que fiz esse ato. Por isso que eu quis colocar aqui na época de pipa roubo. Deve uma vez que um amigo meu tava soltando pipa. E aí, o que que aconteceu? Ele tomou o relo. Na hora, ele começou a enrolar a linha dele. Porém, veio um pipa mandado que tava na nossa rua. Tipo assim, eu tava aqui, a gente tava aqui. E a pipa tá vindo aqui, ó. Na ponta da rua. Beleza. E o que que esse moleque fez? Ele falou, Brian, cuida aqui da minha linha. Enquanto eu vou lá buscar o pipa. E o que que eu fiz? Ah, cê é louco? Tomei relo, tio. Nossa, que pena, mano. Queria que você tomasse relo, não. Você é um amigo, um grande amigo. Nossa, só mandado, filho. Aí, Brian, cuida da minha linha rapidão. Vou lá pegar. Pode ir lá, João. Eu cuido pra você. Tá comigo, tá com Deus. Ué, cadê o Brian com a minha linha? E aí, tio, você não viu o Moreni com a linha aí, não? Ué, pô, vi não. Ah, valeu, então. Cheguei a linha, saí correndo. Já era. Desgraçado eu sou, viu, velho? Esse moleque até hoje já falou comigo. Por causa de um pipa. Desonestidade da porra. Roubei uma linha, um tubo de 100 metros. Tinha 100 metros na latinha. Aquelas latinhas, não é aquelas ali, ó. Aquelas ali, sim, é considerado um roubo. Eles são perpétuos pra quem roubou lá pra casa. Isso aqui é a mesma coisa que roubou na hambúrguine. Tem um boiço aqui, assim, aí sim. Aí os moleques te levam pras ideias. Talvez você toma umas pauladas. Mas assim, pra perder um dedo ou outro, mas de boa. Dá pra soltar ainda, não possível, com cinco, quatro dedos. Tá, dá. Então, ou seja, eu roubei uma latinha de 100 metros. Sabe aquelas latinhas bem pequenininhas? Então, velho, é um crime de boa. É tipo assim, você vai lá, paga a fiança e sai fora. Mas o moleque não me perdoa até hoje. Eu já fui cúmplice de um roubo. Aí eu acho que eu tinha uns 10 anos, velho. Dá uma moral. Eu e um amigo meu, não vou falar o nome dele. Matheus. Matheus. Eu com 10 anos, Matheus, com seus 14. Ou seja, Matheus com 14 anos já tinha mais malícia, né, boy? O Matheus chegou em mim mesmo assim. Ei, Breia, vamos comprar uma linha ali na loja? Que legal, cara. Vamos. Beleza, a gente foi até a loja comprar linha e pipa. Chegando lá, o Matheus me faz um favor de falar assim. Ciclano, eu quero aquele pipa, aquela linha e aquilo. E o que ele faz enquanto esse cara vira as costas? E aí, já, para dar uma pipa aí? Aqui, olha, sua pipa para cima. Valeu, japa. Vai tomar em sua cu. Valeu, japa. Abençoe. Abençoado seja o homem dessa moto. Eu nunca fiquei tão tenso na minha vida como fica naquele momento. Matheus levou 50 centavos, trouxe 10 pipa, 10 tubos de linha, ainda voltou com 50 centavos. De roupa da desgrave, aquela caixa de papel, o engraçado que ele pegou, eu vi ele pegando, meu Deus, eu estiquei o olho de uma forma. Tipo assim, o que eu ia falar? Se eu falasse, ele ia me bater? Vou te falar. Nós vai entrar na porrada, eu não vou arregar para tu não, hein? Coitado do japa. O japa, acho que... Sabe aquele, ele... Olha, cadê meus pipa? Tô no preso. Tinha linha, tinha pipa. Moleca, filho da puta. Não é em suas cu? Será, viado? Acho que não. Acho que... É, agora eu entendi. É porque a gente não tinha câmera naquele tempo. Tinha? Tinha não, viado. Galera, então esse foi o vídeo. Eu tô meio rouco, cara. Eu tô meio doente, cara. Me deu um fita de grama ontem, não entendi. Acho que é porque eu fui para a academia sem blusa de frio aí, ó. Tá vendo, meu? Que deu? Manhã falou, vai, usa a blusa, vulegão. Eu falei, usar a blusa o quê, velho? Eu sou preto, vulei, tô aqui. Caca, a grana tá zoada. Mas enfim, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Vocês não estão ativando o sininho. Eu falei pra quem não se inscreve no canal, quem não ativar o sininho. Quem não comentar, quem não deixar curtida, vai ter setinho de azar. Eu já falei, mas neguinho, não me acredita. Diminha um pouco aí a hanglight, né? Ó, essa hanglight aqui é top, com marca de dedo. Então é isso, galera. Não esquece de passar na minha loja, que tá aqui na descrição do vídeo. Lá tem pipa, tem linha, tem carretilha, tem fulgante, tem avião, tem tanque de guerra, tem granada, tudo que vocês quiserem. Passa na minha loja, que o link tá aqui na descrição. Lá tem pipa, tem linha, tem carretilha, tem tudo que você quiser. Tá bom? Já compra a sua pipa, a sua linha, a sua carretilha. Link na descrição e não esquece. Passa lá, é nóis. E se inscreve no canal, viu? Tchau, tchau.